15ª Semana do Tempo Comum, sexta-feira Segunda leitura do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo, século IV Sobre a Eucaristia aos Neófitos O povo purificado, enriquecido com estas vestes, adianta-se para o altar de Cristo, dizendo E entrarei até o altar de Deus, do Deus que alegra minha juventude Despidas as vestimentas do antigo erro, renovada a juventude como a da águia Apressa-se em ir participar do celeste banquete Chega e ao ver a ornamentação do santo altar Exclama, o Senhor é meu pastor, nada me falta Levou-me a boas pastagens, conduziu-me às águas da quietude E mais adiante, mesmo que caminhe em meio às sombras da morte Não temerei mal algum, porque tu estás comigo Teu cajado e teu bastão são meus arrimos Preparaste diante de mim uma mesa contra aqueles que me perseguem Ungiste com óleo minha cabeça E como é luminoso o teu cálice embriagador Coisa admirável o ter Deus feito chover o maná para sustentar Com o alimento celeste os patriarcas Por isso se disse, o homem comeu o pão dos anjos No entanto, aqueles que comeram deste pão Todos eles morreram no deserto O alimento, porém, que tu recebes Pão vivo que desceu do céu Comunica a substância da vida eterna E quem quer que dele comer não morrerá eternamente Pois é o corpo de Cristo Considera agora qual deles é de maior valor O pão dos anjos ou a carne de Cristo Que é o corpo da vida Aquele maná vem do céu Este está acima do céu Aquele do céu Este do Senhor dos céus Aquele é corruptível Se guardado para o dia seguinte Este é totalmente imune de corrupção E quem o tomar piedosamente Não poderá experimentar a corrupção Para aqueles brotou a água da pedra Para ti o sangue de Cristo Aqueles por um momento a água saciou A ti o sangue do Senhor refresca para sempre O povo antigo bebe e tem sede Tu, ao beberes Não podes mais sentir sede Pois de fato Aquilo era sombra Enquanto isto é realidade Se já admiras a sombra Qual não será a tua admiração da realidade? Escuta como é sombra O acontecido aos patriarcas Bebiam da pedra que os seguia A pedra era Cristo Mas Deus não se agradou de muitos deles Pois caíram mortos no deserto Estas coisas foram feitas em figura para nós Conheces agora o que tem maior valor A luz supera a sombra A realidade é a figura O corpo do Criador Vale mais do que o maná do céu O tratado sobre os mistérios de Santo Ambrósio Bispo Século IV Responsório Nossos pais estiveram sob a nuvem E todos passaram pelo mar Foram todos batizados em Moisés No mar e na nuvem batizados Tudo isso aconteceu a nossos pais Para servir como um exemplo para nós Comeram todos do alimento espiritual Beberam todos da bebida espiritual Tudo isso aconteceu a nossos pais Para servir como um exemplo para nós